bom vocês aí tudo bem gravando mais um vídeo para o nosso canal o canal ronaldo do carro minha dica que vou estar trazendo para vocês hoje é sobre o nosso detergente líquido nosso detergente que nós usamos deixando lá em cima da pia nós estamos usando somente para lavar louça nesse detergente ele tem outras utilidades que extrapola é uma simples lavagem de louça nós podemos estar usando esse detergente em outras funções e vou trazer para vocês aqui hoje uma dica infalível e você pode estar usando aí dentro da sua casa e que você vai abominar e de vez aí vocês não sei se você vai gostar dessa dica que eu estou trazendo para vocês hoje ok gente eu vou tá falando um pouquinho do nosso detergente certo vou tá falando aqui de umas eu comprei aqui três marca que de detergente vou tá falando aí de uma de de uma delas aí e aqui mais rende lembrando bem gente que esses detergente aqui que eu comprei em um bar não sendo patrocinado certo com nenhuma dessas marca aqui certo mas eu vou tá falando pra vocês é uma uma delas certo que rende mais e que eu venho sempre utilizando aqui em casa certo na verdade são duas marcas que eu e sempre utilizando às vezes eu troco de uma marca para outra certo mas aqui vou tá falando da que mais rende realmente certo e que você pode tá usando aí certo na sua casa você pode tá comprando aí se você quiser essa marca certo que você vai ver aí que rende muito aí nesse no seu dia a dia e vai trazer praticidade para você certo e essa dica que eu vou trazer pra vocês gente do inseticida utilizando apenas detergente utilizando não só apenas detergente você vai estar usando outros dois ingredientes que é de fácil certo acesso e você vai gastar muito menos do que um inseticida que você comprará por mais de uma marca é 14 20 reais e aqui mas não é que você vai gastar o que um vaso desse dia de detergente eu comprei aqui na promoção 1,49 você acaba comprando em algumas lojas de 2 reais 2,20 1,80 a marca é que eu utilizo aqui essa marca que a marca natureza é essa marca aqui a marca Lentó certo essa marca aqui é uma marca certo esse detergente aqui eu utilizo é eu utilizo ele certo e garanto para vocês que é gente bastante e rende bastante essa marca aqui, vou trazer essas duas outras marcas eu vou estar dando pausa aqui para nos voar bom gente, voltando aqui ao nosso vídeo, estou fazendo a obra aqui do lado, estou fazendo zoada eu dou uma pausazinha para nós voltarmos novamente eu tenho aqui duas marcas na verdade, eu costumo comprar essa marca aqui em pó e a marca IP mas a marca que mais compra aqui em casa é essa marca aqui em pó a IP eu não recomendo, eu posso até recomendar para vocês ela rende, ela tem um poder de concentração bom e rende bom mas o que mais gostei foi essa marca aqui, realmente que contém glicerina ela contém glicerina na sua composição, realmente aí vai trazer um benefício para as suas mãos você que tem alergia ao detergente, você pode estar usando essa marca aqui que não vai estar danificando aí suas mãos, certo? por contém glicerina que é um poder ativo aí que vai estar protegendo as suas mãos essas duas marcas aqui gente, ela não rende muito, ela não espuma tanto quanto essa marca aqui, certo? bom, não foi só mesmo para falar sobre a marca dos detergentes nós sabemos gente que esse detergente líquido, ele pode ser utilizado em outras funções isso realmente gente, você pode estar usando nas suas atividades domésticas além de estar lavando somente louças, certo? nós compramos somente esse detergente, eu compro o detergente somente para lavar louças e nós deixamos lá, isso vai dar pia, pronto não tem uma utilidade para outras coisas tem sim gente, você pode estar utilizando esse nosso detergente para lavar além da lavagem de louças, você pode estar utilizando esse detergente para lavar roupa, certo? esse detergente é neutro, certo? esse de coco, certo? você pode estar utilizando para lavar suas roupas, para tirar manchas, certo? eles servem, eu uso aqui, utilizo, certo? para lavar roupa, certo? também, certo? você pode estar utilizando gente para regar até plantas regar plantas, isso mesmo regar plantas aquelas plantas que ficam lá em vaso que é difícil de ser regada que ela parece que está seca então gente, com algumas gotas lembrando muito não, são algumas gotas desse detergente de preferência neutro que você pode estar colocando, certo? na sua água, certo? e tá com e regar a sua planta certo? e você pode estar regando essa planta gente você pode estar regando o seu vaso que você vai ver aí como isso vai funcionar ok? então gente, falando mais sobre o nosso vou estar trazendo aqui uma receita que utilizo, certo? nós fazemos esse nosso inseticida então gente voltando aí ao nosso vídeo porque fazendo um bagulho aqui do lado eu vou estar sempre dando pausa então gente, falando sobre o nosso detergente eu vou estar explicando aqui, certo? e dando dica para vocês de como você pode estar fazendo o seu inseticida, certo? vou promover muitos vídeos certo? vou estar fazendo a dica para vocês do inseticida de usando detergente que você vai gostar do inseticida gente, eu tenho já uma noção aqui preparada sempre que eu fiz e utilizo aqui em casa gente, isso aqui gente eu fiz para poder testar para vocês e uso aqui em casa sempre olhem que isso é valioso e vale a pena você estar fazendo esse inseticida, certo? que eu vou explicar aqui para vocês está passando aqui para vocês faça e utilize que você vai gostar esse inseticida aqui esse inseticida aqui gente utilizando detergente eu fiz a mente apenas com três ingredientes certo? isso mesmo com três ingredientes fascina você não vai gastar nada certo? e vai ser de grande valor então você está fazendo aí o seu inseticida dentro da sua casa além de não ser tóxico né gente porque o inseticida comum que você comprará além de ser caro ele é tóxico certo? e você é esse aqui você pode estar utilizando de janela fechada janela aberta certo? e vai ter e vai agregar um valor enorme aí para vocês além de ser econômico vai economizar bastante aí no seu bolso com esse inseticida que eu vou estar passando aqui para vocês como é que nós vamos estar fazendo esse inseticida? eu vou estar usando eu não vou estar usando essas duas marcas aqui certo? vou estar usando o nosso limpo vou estar usando o nosso limpo neutro é de preferência que você utilize um detergente neutro neutro sem cor nenhuma ok gente? vou estar utilizando uma medida aqui de 500 ml certo? vou estar usando aqui o nosso borrifador eu tenho um borrifador lá se você quiser você pode estar usando esse aqui ou você pode estar utilizando um desse aqui um frasco de perfume que eu utilizei aqui fiz uma pequena solução somente para mostrar para vocês como é que você vai estar utilizando esse detergente aqui? com a simples borrifada você vai estar borrifando você vai estar borrifando certo? em direção a sua em direção alguns quentos seja muiçoca certo? se você tem uma infestação de muiçoca dentro da sua casa você está sempre vendo muiçoca você pode estar borrifando isso é como você faz com o seu inseticida normal inseticida que nós compramos se borrifa certo? pelos cantos da casa atrás da costina certo? gente isso aqui funciona mesmo você vai estar borrifando você vai estar matando aí a galinha você vai estar matando aí expandando e matando também eliminando mosca muiçoca perniolo gente isso funciona mesmo certo? como eu vou estar fazendo isso para vocês eu vou estar indicando assim eu vou estar utilizando aqui gente uma colher de sopa com medida se você quiser se você quiser uma concentração maior certo? você pode estar utilizando 5 colheres de sopa para 1 litro de água se você quiser uma concentração menos você pode estar utilizando 3 colheres de sopa para 500 ml de água eu vou estar abrindo aqui o nosso borrifador certo? vamos estar acrescentando o nosso detergente uma colher de sopa vamos estar colocando diretamente ao nosso borrifador 1 2 3 4 5 7 8 8 11 11 11 12 12 12 12 13 15 15 nós colocamos aqui 5 medidas do nosso detergente neutro nisso gente vamos estar utilizando aqui eu como gosto da concentração dela mais forte vou estar usando aqui 500 ml de água certo? 500 ml de água vou estar colocando aqui dentro não deu todo gente que o borrifador é pequeno certo? e nessa mistura aqui gente eu vou estar colocando uma essência a essência aí fica da sua preferência eu vou estar utilizando aqui você vai estar utilizando uma essência de citronela uma essência aí de eucalipto uma essência aí de canela certo? nessa mistura aqui eu não peguei a essência aqui eu vou estar pegando aqui para você dar um pouso aqui outro então então a gente voltando aqui eu trouxe uma essência que eu comprei essa essência aqui certo? uma essência de eu comprei o eucalipto a essência que eu gosto certo? assim você pode estar comprando tanto a essência de citronela ou a essência de canela Você vai estar utilizando, gente, uma tampinha, certo? Vou utilizar muito noce, certo? É o suficiente para trazer o cheiro aqui a nossa mistura, a nossa inseticida. Você vai usar uma tampa. Uma tampa dessa essência é o suficiente. Vai estar colocando aqui dentro. E você vai estar tampando, tampando a sua mistura e vai estar misturando. Gente, está pronta o seu inseticida, certo? De detergente, gente, super simples, rápido. Gente, esse inseticida aqui, gente, além de ser barato, ele não é tóxico. Você vai estar buifando na sua casa toda. Além de estar trazendo, vai trazer um alôme especial para a sua casa. Você vai estar espantando todo tipo de mosquito, certo? Moçoca, peniongo, mosca. Gente, isso aqui funciona mesmo. Gente, antes de estar trazendo esse vídeo aqui para vocês, antes de estar trazendo esse inseticida aqui para vocês, esse vídeo para vocês, eu fiz antes essa mistura, eu utilizei aqui em casa, testei. Gente, isso aqui funciona, que é uma beleza mesmo. As moçoca, ela acaba aqui, mano. Você pode estar direcionando, borrifando em direção à moçoca. Gente, você pode estar borrifando em direção à moçoca. Realmente, vai neutralizar, certo? Por favor, isso aqui vai acabar matando. Além de trazer o alôme especial. Depois, gente, se você quiser, você vai estar passando um pano no seu chão, que vai estar limpo, certo? Além de aromatizar a sua casa, funciona realmente. Gente, espero que vocês tenham gostado aí da nossa dica de hoje. Espero ter ajudado aí com essa dica, certo? Trazendo aí a versatilidade desse nosso sabão, desse nosso detergente, certo? Que é infalível na nossa cozinha e que esse detergente, ele pode ser utilizado em outras funções, além de lavagem de roupa, tá vendo, gente? E eu recomendo essa marca aqui. Essa marca Limpol com glicerina, gente. Tente, compra essa marca, gente. Vocês vão adorar. E vocês vão ver que, como rende muito, como essa marca faz espuma, faz muita espuma, hein? E acaba rendendo aí no seu gosto. A gente espera que vocês tenham gostado do vídeo, certo? Antes de mais além, deixa o seu like se você gostou do vídeo, certo? Aqueles que não gostaram do vídeo também, deixa o seu like. A gente não paga nada. Vocês vão não gastar nada, certo? Se inscreva aí no nosso canal, certo? Além de se inscrever no nosso canal, ative o sino aí. E toda vez que nós fazemos os vídeos aqui, você vai estar com medo de vídeos novos que eu vou estar fazendo aqui, ok? Então, essa foi essa dica aí pra vocês de hoje, certo? Espero que tenham gostado, que eu tenha agradado vocês. Espero que vocês tenham gostado, certo? E pra vocês tenham um ótimo dia, um bom início de semana e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.